Música Esse projeto visa a detecção de micotoxinas em vinho e suco de uva. O principal objetivo nosso é isolar e identificar esses fungos dentro da cadeia produtiva e depois suprir de informações os produtores sobre a importância das boas práticas agrícolas, evitando a contaminação desses produtos com essas toxinas. Música A importância dessas toxinas, elas são cancerígenas e o Brasil já tem uma legislação que estabelece uma concentração máxima dessas toxinas em vinho e suco de uva. Música Os nossos trabalhos têm demonstrado que o vinho nacional tem uma baixa concentração dessas toxinas, porém o monitoramento deve ser constante para suprir de informação todos os produtores. Música